Sejam muito bem-vindos a mais um Três Pontos. Eu gostaria já de começar agradecendo essa casa linda que é o nosso patrocinador Artes Filmes. E aí assim, se você tem um projeto engavetado, uma vontade de falar sobre um assunto, fazer um videocast, aqui é o lugar. Eles têm painéis de LEDs, formações de vídeos institucionais, vídeo-aula. Então vale super a pena você vir conhecer. Hoje a gente vai falar sobre propósito, que é uma palavrinha que está aí na moda. Muita gente vem me procurar, Liz, eu não sei meu propósito. E aí para falar com a gente sobre isso, eu gostaria assim, estou extremamente feliz. Professor Luiz Brites, seja super bem-vindo à nossa casa aos três pontos. O professor Brites, eu vou colar, é professor de constelação familiar com mais de 500 alunos formados. Eu ia falar assim, já estava diminuindo essa. Pós-graduado em constelação familiar pela escola Hellinger Schull, como que fala em alemão? Schull. E mestrado em psicologia sistêmica pela CUDEC, ou seja, é o cara da constelação. E aí a gente trazendo propósito, né? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E aí me vem muito, quando eu até estudei Jung, a coisa do sentido e significado, né? Como é que você enxerga propósito, professor? Da mesma maneira que eu enxergo você, com muita alegria, uma das únicas coisas que a gente precisa primeiramente se preocupar é em ser feliz. E existe um caminho para a gente realizar a nossa felicidade. E aí a gente pode pensar também na diferença entre missão de vida e propósito. Então calma, calma, calma. A gente vai ser o primeiro ponto. Vai ser o primeiro? Já vamos então. Primeiro ponto. Primeiro ponto é quando a gente percebe que a nossa missão de vida é servir ao próximo, servir aos outros. E quando a gente serve os outros, a gente é extremamente feliz, é como eu te disse, é a sensação da felicidade através de servir aos próximos, servir aos outros. E isso é o propósito? O propósito é como eu sirvo os outros. Perfeito. Então, tem um amigo meu que fala que a missão de vida não deveria chamar missão, deveria chamar missinha. Porque a gente acha que o missão, por ser no aumentativo, é algo muito grande. Tem que ser uma coisa. E gigantesca. Mas a missinha, ela pode ser, a missão, a missinha, ela pode ser algo extremamente simples. Você proporcionar uma facilidade para os outros a partir da sua história de vida, e deixar a vida daquela pessoa mais fácil, já é um baita motivo para você encontrar um caminho para você sentir a felicidade, que é o que você falou. Sensacional. E aí, quando você traz isso, me veio uma coisa. Normalmente, a pessoa já está cumprindo, tem uma missão, já está vivendo, e não tem consciência disso, está no automático. Então, quando ela percebe o que ela faz, que serviço, o que ela entrega para o mundo. E quando ela toma consciência disso, ela fica assim, feliz. Porque ela tem consciência do papel dela no mundo. Exatamente. Exatamente. Quando a busca da felicidade ou da realização do trabalho, ela é encorada no reconhecimento, a pessoa vai passando por pequenas frustrações ao longo do tempo. Eu faço paralelo quando a gente compra um carro. Você vai lá e fica, sei lá, seis meses pensando no carro que você vai comprar. E aí você tomou a decisão perfeita. Vai ser esse aqui, vermelho. E aí, vira a esquina, ela já começa a se questionar se tinha que ter comprado o azul. É porque quando a gente faz as coisas buscando reconhecimento, é como se fosse um líquido, um veneninho mesmo, que a gente vai tomando e que nunca sacia. Então, quando o direcionamento é para receber um tapinho nas costas, um bom trabalho e não como que eu deixei a vida do outro mais fácil, né? Se a gente consegue mensurar isso ou direcionar a energia do que a vida daquela pessoa ficou mais fácil graças ao que eu falei e o que eu fiz para ela. Nas considerações, o Humberto Schellinger fala que a gente tem duas funções em terra e toda empresa tem a mesma função, a empresa sendo uma consciência. Esse lugar aqui também é uma empresa que é uma consciência divina, sagrada, assim como a gente. Então, tem duas funções, servir aos outros e ter lucro. Então, se você serve aos outros e você tem lucro, aí mais uma frase de constelação do Bert Schellinger, e não tem nada mais feliz do que eu estar num lugar onde as pessoas precisam de mim, se a pessoa consegue tomar consciência disso, que ela está num lugar, que ela é precisada e ela serve e tem lucro e ela pertence, ela faz parte, ela tem lucro, ela conseguir se empoderar, não gosto muito para empoderar, mas ela conseguir perceber que isso é o que vai fazer ela feliz, já é um grande passo. Eu dou curso de propósito de vida, né? E é muito, muito, muito comum as pessoas chegarem lá falando que querem mudar de emprego, que querem sair e saem no final do curso, né? De dois dias falando, entendi por que que eu estou onde eu estou e agora eu vou buscar fazer o meu melhor ajudando as pessoas que estão lá. Nossa, isso é incrível que você traga, e é importante aí quem está nos assistindo essa coisa do propósito, porque normalmente as pessoas acham que tem que mudar, então eu não estou fazendo. E aí eu gosto muito, não é minha, mas eu acho que, né, são frases aí que foram ditas e nunca foram dadas, né, de quem foi, mas assim, não é sobre o que você faz, mas como você faz, e isso eu acho fundamental, né? Então as pessoas perceberem assim, por que que ela faz o que ela faz? E aí sim, é entender que existe uma, é sagrado o que ela está fazendo, né? Quando ela dá essa importância, e aí eu sempre falo assim, posso lavar a louça cumprindo o meu propósito, se eu tiver ali presente, né, entregando meu amor, minha alegria, está feito. Quando eu estava nessas minhas buscas de entender missão de vida e propósito, me fizeram uma pergunta assim, né, como você gostaria de ser lembrado? E aí eu tive a infelicidade ou felicidade de ir a um velório de um tio de um conhecido meu, e aí eu passava pelas lápides ali, no cemitério, e estavam escritas frases do tipo assim, aqui Jás, João, morreu corintiano feliz, aqui Jás Pedro, bebeu 51 e morreu feliz. E eu falei, não é isso, não é isso. Se eu não determino claramente como eu vou ser lembrado, ou seja, como que eu vou fazer as coisas, como que as pessoas vão me lembrar a partir daquilo que eu realizo, é aquela história do, da Alice Pareza Maravilhas, né, quem não sabe onde vai, qualquer coisa serve. Então, ter essa consciência de o que eu faço, como eu faço, é mensurado ou percebido com a maneira que as pessoas sentem a partir das interações que elas têm com você, o sorriso que você coloca no rosto do outro, a maneira que ela te agradece, isso tudo também são indicações que você está realizando sua missão de vida e está ajustando o seu como. Então, né, a gente falou, missão, servir, propósito, como que eu faço, e lembrar de legado também, né, como que as pessoas se sentem a partir da maneira que elas se interagem com a gente, é muito importante, assim. Ou, né, porque às vezes a gente acha que está colocando, né, a serviço a nossa missão e às vezes não, né, a gente entender se isso está sendo transmitido. É, dentro do curso, assim, eu peço para as pessoas mandarem mensagem para alguém que gosta muito, que tem aquele relacionamento fácil, ou uma pessoa que você não gosta muito, se relaciona muito fácil, perguntando, quais são, como que você se lembra de mim? Ah, isso é legal, ó, para vocês, né? E aí as pessoas não querem mandar para a pessoa que incomoda, mas é importante também, né, ter coragem e maturidade de perguntar como que você se lembra de mim, é algo também que pode ser um direcionamento para você saber qual que é a sua missão, né? Porque, de novo, a gente pensa que é um negócio muito grande. Ah, se eu não sou cantora famosa ou jogador de futebol, eu não tenho missão. E aí também é outra coisa da palavra talentos. Eu acho que a gente vai ter 300 pontos, não vai ter três pontos aqui. A palavra talentos é algo que causava muita dor. Eu também pensava que tem talento, é o Neymar, que bate lá, é o cantor do Coldplay, que tem talento, é Michael Jackson, ou o que seja. Mas uma dica também, você pode pesquisar a etimologia das palavras no Google, assim. Se você pesquisar talentos, você vai ver que talentos é o nome em latim para moeda. Então, antes, a gente não tinha moeda, a gente trocava talentos. Então, eu ofereci um talento para você e você me retribuía com o seu talento. E aí, se você gostou da maneira que eu servi, te servi e ofereci o meu talento, você vai retribuir te me dando um talento também. E aí, isso é equilíbrio de troca que leva à profundidade dos relacionamentos e da vida. O equilíbrio de troca entre receber e valorizar o talento do outro como sendo o melhor, e o outro também valorizando o nosso talento como sendo o melhor, é o que leva à profundidade. Nos relacionamentos, na vida, na conta bancária e tudo mais. Olha quanta coisa já nos trouxe. Primeiro aí, eu queria parar nesse ponto. Você, agora aí, manda uma mensagem para alguém que você tem, que gosta de você, que você é super bacana e alguém que você sabe que tem ruídos. E pergunta, como que eles veem você, né? Como que é isso? Como que você lembra de mim? Como que você lembra de mim? E deixa vir. Isso vai ser um baita material para o seu processo de autoconhecimento, para você se perceber. E é isso, né? A gente já é maduro o suficiente para realmente entrar nessa jornada de autoconhecimento e cada vez a gente ser melhor, perceber como a gente está impactando o outro também. Adorei. Vamos ao segundo ponto, não ao 150. Não ao 150. Qual que você quer o segundo ponto? Você te manda. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre essência. Isso é uma coisa que as pessoas também têm muita dificuldade. Que falam, ah, não sei a minha essência. Uma vez eu recebi um feedback de uma pessoa que eu gostava. E ele chegou para mim e falou assim, eu gosto muito das reuniões que você participa, que eu participo com você, porque elas são muito alegres. E são muito leves. E aí, adivinha como eu me senti? Péssimo. Porque eu estava nessa busca de reconhecimento, achando que só é reconhecido as pessoas que são extremamente sérias. Que levam a reunião de uma maneira séria, mundo corporativo e tal. Eu tive essa crença também, mas desmoronou no primeiro dia. E aí, ele falar para mim que ele gostava que era leve e alegre, me incomodou, doeu. E aí, eu entrei nesse processo de constelação familiar e tal, fui identificando. E aí, eu cheguei a um estudo do Amit Guazwami, aquele físico quântico que vem do Brasil várias vezes. E ele fala que existem sete essências divinas. E aí, eu fui conversar com o meu pai. Eu já tinha entrado em contato com a essência divina dele, tinha percebido que a essência divina dele existe em mim. Aí, eu já tinha feito duas tatuagens no braço. Eu falei, pai, eu vou fazer mais uma tatuagem. Aí, ele falou assim... Eu olhei com uma cara estranha e falei assim, o que você vai escrever? O que você vai fazer? Eu falei, eu vou escrever aqui no braço, escrever, sou o filho, que é a minha essência, que é o que mais me define. Aí, ele ficou parado olhando e falou assim, não faz isso, não. Aí, ele falou assim, ah, vão te xingar, vão te xingar de filho de rapariga com guarda noturno, vão falar que você é filho da mãe, filho de não sei o que lá. E começou a dar risada, vai virar piadinha. E aí, eu falei assim, entendi. A essência do meu pai é alegria. Então, a maneira que eu realizo as coisas, a partir da minha essência, é a alegria. Aí, eu fiz a mesma coisa pra minha mãe. Mesma coisa. Eu devia ter filmado os dois, assim. Minha mãe também fez cara desconfiada e falei pra ela, vou escrever aqui, sou o filho. E ela falou, não faz isso. Eu falei, por quê? Eu fiquei esperando uma piada igual o meu pai. Aí, ela falou, porque o que importa é que eu sei e você sabe. Então, a minha maneira de trabalhar hoje, de servir as pessoas, é plantando sementes para soluções com alegria e verdade. Então, esse é meu propósito. Então, se eu consigo ajudar a pessoa a ter uma solução, eu consigo e faço isso com alegria e verdade, eu durmo feliz naquele dia. Estou realizado. Estou realizado. E aí, é muito legal pra vocês perceberem, então, assim, até o que o professor traz, a essência, todos nós, né? Temos uma essência e uma essência sagrada, divina, independente de crenças religiosas. Então, você perceber aí, né? Tirar os que a gente costumou de falar, ai, eu não posso ser alegre, não sei. Essas crenças todas que a gente foi ao longo da vida colocando e se perceber, né? Quem realmente eu sou? O que as pessoas comentam sobre mim? E aí, é um caminho. Quando você era criança, a criança é mais espontânea, mais livre. E aí, é mais fácil até de perceber, né? Aquela essência que está ali o tempo inteiro querendo ser colocada, querer andar, né? Eu brinco sempre que a essência é o coração com pernas, né? Ele vai. É espontâneo. E aí, é importante. Porque a gente pensa assim, o que é divino? Qual que é um aspecto divino das coisas? Um aspecto divino das coisas é a alegria. Deus é a alegria, né? Um aspecto divino das coisas é a beleza, né? Deus é a beleza. Um aspecto divino das coisas é a verdade. Deus é a verdade. Então, às vezes, a gente olha o que você falou, né? Olha lá, joga muito longe e esquece de fazer o que é o essencial pra gente poder ter força no nosso caminhar pela vida, reconhecer o pai e a mãe como sendo a fonte dos meus aspectos do que tem de mais divino. Então, enquanto eu rejeitava o meu pai, meu amigo me dar um feedback de algo que me assemelha a meu pai, na hora, sem consciência, sem honra ao pai, sem agradecimento, eu rejeito na hora da mesma maneira que eu rejeitava o meu pai. Na hora que eu consigo perceber que a força do meu pai está na alegria, e aí eu percebo que eu não tenho outra escolha a não ser tomar o meu pai e aceitar como ele é porque eu sou o meu pai, eu consigo fazer com alegria e de forma mais leve as reuniões. E aí estou num lugar onde as pessoas precisam de mim para ter reuniões mais leves. Enquanto era uma... Que é uma delícia. Enquanto era uma dor, vira uma força. E aí, assim, a partir desse momento, você se reconhece e não precisa tanto do reconhecimento dos outros, porque você sabe quem você é. Isso. Exatamente. E aí você é leve, porque naturalmente você está leve, porque você sabe quem você é, né? Você não está fazendo... Porque para de brigar comigo mesmo, né? Porque eu não consigo participar de uma reunião que não tem uma risada. É impossível. Não é impossível. E às vezes eu me esforço, porque às vezes, né, tem ambientes que você tem que... Mas aí do meu jeitinho eu sempre vou ter que fazer uma piadinha, um negócio para... Gente, vamos dar uma... Tirar um pouco do ombro essa, né? E aí fica para todo mundo. Talvez tenha a mesma essência que tem gente que já tem um pouco mais de dificuldade com isso. Aí traz a verdade, né? É, cada um traz, né? O amor, enfim, né? Isso, isso aí. Coragem. Isso aí. Dentro do Neagrama, a gente tem até isso muito perfeito. Então, vamos lá. Terceiro ponto. O que a gente pode apontar aí de... O que a gente pode apontar? A gente pode falar sobre a outra coisa que traz muita leveza também, a questão do Ikigai. Depois que a gente consegue perceber esses aspectos da busca da aprovação, a gente precisa, sim, pensar o que fazer da vida. E responder Ikigai é responder o que fazer da vida, né? Professor, o que é Ikigai? Conta aí, pessoal. Ikigai foi uma aldeia japonesa. Existiam pessoas muito antigas, acima de 100 anos, que morriam mais tardiamente do que a maioria da população mundial e todas elas morriam bem com alegria. Então, é a filosofia de vida japonesa da plenitude e longevidade. E por que essas pessoas vivem mais tempo e mais felizes? Aí foram descobrir que eles viviam essa filosofia, é a Ikigai. Então, quando eu estou numa sociedade e eu ali estou fazendo o meu papel, eu preciso responder quatro coisas para poder estar interativo, equilíbrio de troca na sociedade. E isso também é uma coisa muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam, falam assim, não, eu não estou realizando a minha missão de vida, eu preciso encontrar um trabalho onde eu vou ajudar as pessoas. De novo, você já está num trabalho onde você está ajudando as pessoas. Porque senão não existiria, né? No seu trabalho. Exatamente. E aí você já está respondendo a sua primeira pergunta. é algo que você faz que você é pago. Então, uma pergunta do Ikigai é o que eu faço que eu só pago? Se você deixar de fazer o que você faz que você é pago, pelo menos uma vez por semana, você vai passar por um período de falta de prosperidade. E aí é importante você pensar também o que você faz que você é bom, né? Então, toda semana eu tenho que fazer um planejamentozinho mesmo, se eu estou me sentindo muito insatisfeito em relação às atividades que eu realizo, e quer dizer que eu não estou tendo felicidade, não vou ter longevidade, não vou ter uma vida plena. Então, você pode se programar, responder, programar para responder através de ações essas quatro perguntas. O que eu faço que eu sou pago? O que eu faço que eu sou bom? O que eu faço que o mundo precisa? E eu esqueci a quarta. Espera aí, deixa eu lembrar. Eu posso ajudar? Pode. O que eu faço e o que eu gosto. O que eu faço e o que eu amo. O que eu amo. O que eu amo, é. Então, se eu consigo olhar para essas quatro perguntas toda semana e fazer isso, eu consigo ter uma vida mais plena. Então, não precisa necessariamente ser numa atividade só. Você pode se programar. Então, aqui eu faço algo que eu acho que eu sou bom, que é falar. Eu faço algo que eu amo, que é viver a minha essência com a verdade e a alegria. e eu faço algo que o mundo precisa. E aí, eu posso ter outra atividade. Aí, eu posso ter outra atividade. Não, aqui é por hora. Então, não é só brincar. Aí, eu pago. Eu posso ter outra atividade que eu sou pago. Então, quando a gente consegue ter esse equilíbrio de fazer as coisas que a gente ama e que o mundo precisa e o que a gente é bom e o que a gente é pago, a gente diminui a sensação de insatisfação no nosso dia a dia. Nossa, você me trouxe uma... Porque eu conhecia o Kigai, né? E eu nunca tinha pensado sobre isso no sentido de não precisa ser uma única atividade que responda às quatro. Porque eu sempre falava, gente, mas... Então, é isso. Na minha vida, eu tenho essas quatro, né? Eu cumpro com essas quatro atividades? Porque é isso. Porque, às vezes, assim, sim, eu faço uma atividade que eu não estou em flow, né? Não estou... Não é que eu amo fazer, mas que eu preciso financeiramente. Só que eu preciso ter uma tarefa, uma ação que eu gosto de fazer e faça, né? Para realizar o coração, né? O coração ter o espaço dele. É. Até mesmo dentro do Kigai, a mandala é uma mandala. Então, o primeiro passo, né? É igual andar de bicicleta. Eu nem sei que existe bicicleta e eu não sei que eu não sei andar. Eu nem sei que existe Kigai e eu não sei que eu não preciso responder essas quatro perguntas. Então, a gente é inconsciente, totalmente inconsciente. E aí, quando você... A primeira vez que você olha para o Kigai, ele é uma mandala mesmo que tem quatro pontas, né? E aí, nessas quatro pontas, você consegue se identificar nas quatro e aí a tendência é você conseguindo e convergindo... Cada vez elas ficarem unidas. Cada vez ficarem mais unidas. Mas se elas não ficarem unidas, não tem problema. O que importa é... Você quer ter uma vida feliz? Então, você vai encontrar uma maneira de servir as pessoas, servir o mundo, fazer algo que você ama. Essas quatro perguntas. Acho importante pontuar aí para quem está nos assistindo essa coisa que o professor traz muito do servir aos outros. Diversas linhas já trouxeram, em estudos mesmo, feitos científicos, que as pessoas são mais felizes, sim, quando elas estão a serviço, quando elas estão a serviço do outro. Então, por mais que às vezes a gente ache que não, ah, eu faço e nem sei, não faço pelo outro, sim. A hora que você começar a fazer alguma coisa e ter a consciência que você está a serviço do outro, que você está entregando alguma coisa para o mundo, para a sociedade, e aí você recebe em troca, porque você recebe a sua plenitude, a sua realização, e sempre uma amizade, um sorriso, amor, e é isso que faz você caminhar na vida. A minha professora, Simone, a Rojo, ela tem uma frase que é muito bonita. O meu verdadeiro ser é o que serve. O servir. O meu ser verdadeiro é o que serve. Então, o ser verdadeiro, a união dessas duas palavrinhas é o servir. Tem até uma música aqui, é servir a ser. Você vai cantar? Não, eu vou cantar a vida. Então, bom. E é isto. Então, foi uma delícia. Você gostaria de deixar mais alguma mensagem? Tem sempre alguém esperando por você. Tem sempre alguém esperando algo que só você sabe fazer, só a sua maneira de servir. Tem sempre alguém que precisa de você. Isso é lindo. E se dedicar naquilo que você faz de melhor é ajudar o mundo. Se dedicar ao que você faz de melhor é ajudar o mundo. Ocupar o nosso lugar. é o que faz a gente ter força e faz o mundo ter força. Se o mundo é um quebra-cabeças e a gente precisa entender que ele fica mais bonito esse quebra-cabeças quando cada um está no seu lugar fazendo o seu melhor. Senão, o quebra-cabeça fica na mesa espalhada. E aí, o mundo está pedindo para a gente fazer um mundo mais bonito. O mundo pode ser mais bonito quando cada um está no seu lugar fazendo o seu melhor, servindo aos outros. E aí, a felicidade não vira utopia, né? Ah, essa coisa meio poliana. não, é possível desde que cada um enxergue o outro, se enxergue primeiro e enxergue o outro, né? É até um negócio assim, as pessoas ficam falando assim, ah, eu preciso fazer algo que me faz feliz. E aí, a gente abre mão daquilo que a gente faz muito bem. Porque um outro ponto que eu não sei quais que a gente está, eu falei que ia ser 300, é a gente honrar as dificuldades dos nossos antepassados. Porque se eu tenho a facilidade de falar, é porque não fui eu que desenvolvi essa facilidade. Foram antepassados e mais antepassados meus que tiveram oportunidade de desenvolver isso e pra mim vêm como um talento de forma muito natural. Então, eu me apropriar de que eu posso falar e que aí sim eu vou atrás daquilo pra poder me aprimorar, é uma pequena facilidade, né? É como se fosse... Aí tem outra coisa, mas meu Deus, como se é a vocação. Ah, mas aí eu vou ficar falando até três horas da manhã. A vocação é o chamado, o que eu sou chamado pra realizar. realizar. Então, se eu sou chamado pra realizar algo, provavelmente é algo que tá relacionado ao meu sistema familiar. E aí, se eu consigo me aprimorar estudando, tendo conteúdo, eu nunca fiz curso de palestra ou de oratória. Porque isso já, o dom natural, o aspecto natural que vem do meu sistema familiar é onde eu consigo servir os próximos. Não importa onde eu esteja, qualquer atividade que eu faça, trabalhando em qualquer lugar, minha comunicação sempre é algo que me traz alegria pra mim e pros outros. Tem sempre alguém esperando algo que todo o seu sistema familiar soou muito pra você poder receber de graça. E assim, único, né? Então, eu acho isso fundamental. Aí você que tá nos assistindo, o que que você, um ser único, o que que você vai entregar pro mundo e se apropriar disso? Às vezes a gente acha, ah, isso é besteira. Para um pouquinho, pensa sobre isso e experimenta. Nossa, eu acho que eu vou entregar isso. Experimenta começar a fazer as ações. E aí você vai ver o quanto você fica leve e feliz, realizado, né? O que a gente chama de flow. E aí você vai começar essa jornada aí. Adorei. E aí vamos lá os três pontos lembrando. Primeiro ponto que a gente trouxe aqui, a missão e o propósito, né? Então, assim, muito de você fazer o que você veio fazer da sua maneira, né? a serviço do outro, a serviço da vida, na verdade. O segundo ponto, vamos ver se você presta atenção. A essência. Ah! A essência. Então, você entrar em contato, né, com esse seu ser sagrado. E o terceiro? Vamos ver se você lembrou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ikigai. 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 E aí, pra você fazer essa mandala, né? A gente tem aí na internet também, pra você pensar um pouquinho sobre isso. É, pesquisa. E tudo isso pra você tirar essa sensação de, nossa, qual é o sentido da vida, significado. Às vezes, a vida parece pesada e pode ser leve, sim. Pode ser cheio de alegria, de amor. Desde que a gente se permita ir se descobrindo. Então, é isso. Adorei, professor. Obrigada. E adorei aí a presença de vocês. E a gente se vê em breve. Um grande beijo.